Música Missionárias do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada apresentam Diário de uma Missão Vocês serão minhas testemunhas Música Sou irmã Margarida, missionária do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada Há quase 25 anos, estou no Brasil Compartilho com vocês uma experiência vivida no Rio de Janeiro Onde estavam nossas irmãs como um pão partido Em uma missão de fronteira na qual quase ninguém desejaria estar Por meio daquela realidade, nossa fundadora, a Beata Maria Emília, dizia-me A missionária deve ir aonde ninguém mais queira ir Ao retornar a Tubarão, Santa Catarina, eu disse ao Senhor Se é da sua vontade, é com grande alegria e não me custa trancar a matrícula da universidade Por um ou dois anos ou até quando o Senhor quiser Para ser sua presença no meio daquele povo com as minhas irmãs Naquele ano, precisava eu de uma grande graça Pedi ao Senhor, Ele concretamente escutou e concedeu-me O coração ardia incessantemente por aquela missão Agora também como forma de ação de graças Pois bem, o Senhor assim quis Passei a fazer parte da comunidade Nossa Senhora Aparecida Paróquia São Francisco de Assis, Rio de Janeiro Para compartilhar daquela missão e apoiar também as nossas irmãs já bem idosas Naquele ano, aconteceu na paróquia a missão popular Ao formar os grupos de missão, ficou uma rua sem nenhuma presença missionária Dona Severina, que já foi chamada para a eternidade Se aproximou de mim e disse que a rua em que ela morava Ninguém quis assumir por ser uma das realidades mais difíceis daquele bairro Pediu que eu assumisse com ela a missão naquelas casas Porque ali só entraria se fosse com uma irmã Entendi ser isto que Deus e Nossa Amada Fundadora me pediam E prontamente aceitei Compreendi, foi para isto que eu vim Sentimos a necessidade de mais uma pessoa para formarmos o grupo Falamos com Dona Margarida, mãe de nossa irmã Maria José E a Heloísa, neta de Dona Margarida, ainda adolescente Prontamente assumiu conosco aquela missão Todas as quartas-feiras à tarde, no período das visitas e celebrações A Heloísa passava em nossa casa Íamos juntas e lá encontrávamos Dona Severina Visitamos todas as casas indistintamente Fizemos as entrevistas e marcamos as celebrações Fomos muito bem acolhidas Fizemos também a experiência De nos refugiarmos e esconder nos momentos mais difíceis Partilhávamos das vivências daquelas pessoas Elas estavam muito felizes com a nossa presença E aguardavam-nos ansiosamente a cada dia de celebração Em uma das visitas na casa da Patrícia Ela disse-me que quando a Heloísa não pudesse ir comigo Ela iria buscar-me Experimentei profundamente a presença de Deus Senti-me confirmada Tinha o grande desejo que aquelas pessoas percebessem Serem amadas de Deus e que também o amassem Numa quarta-feira as irmãs saíram cedo E eu fiquei em casa por conta do compromisso Com a celebração missionária à tarde Elas recomendaram que eu não fosse só Era mais seguro ir acompanhada Logo pela manhã, Dona Margarida ligou-me Dizendo que a Heloísa teria uma atividade da escola E não poderia acompanhar-me Então liguei para a Patrícia A fim de saber se ela poderia ir comigo Mas naquele dia ela disse que não seria possível Fiquei aflita Não deveria ir só Aquela missão era para mim um compromisso firmado com o Senhor Eu não poderia faltar Entrei em contato com Dona Severina Falei do que se passava Se seria bom remarcar a celebração Ela disse que não Poderia ser aquela a nossa única chance de visitarmos aquela família Que iria avisar para irmos mais tarde E quando seu neto chegasse da escola viria buscar-me Então esperei Eu estava muito tensa Pedi ao Senhor coragem e que nos cuidasse A situação no bairro era sempre de suspense Enfim, às quinze horas escutei uma criança chamar-me Era o neto de Dona Severina Disse-me que a avó teria mandado para acompanhar-me Então eu disse Senhor, uma criança Senti que seria mais uma responsabilidade Ao sair, passei pela capela Olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida Era uma imagem de mais ou menos cinquenta centímetros E disse Minha Mãe Santíssima, cuida-nos Tu bem sabes que a única coisa que eu quero É ser presença do teu filho Que aquelas pessoas consigam perceber em nossa presença O grande amor do teu filho Jesus Segui com aquela criança de mais ou menos dez anos Ao chegarmos à rua, esperava-nos Dona Severina Fizemos a celebração Todos ficaram felizes e agradecidos Na volta, um casal acompanhou-me até em casa Na sexta-feira, tivemos missa em nossa capela Dona Margarida procurou-me E disse que Patrícia mandou pedir desculpas Que ao ver-me carregando aquela imagem tão grande De Nossa Senhora Aparecida Arrependeu-se de não ter vindo buscar-me Então eu disse a ela Dona Margarida, eu não levei a imagem Levei apenas a Bíblia e um crucifixo pequeno Ela disse Levou, irmã Patrícia viu Compreendi que Nossa Senhora havia de fato Não só nos acompanhado, mas cuidado e conduzido Então disse a Dona Margarida De fato levei Mas o meu coração dizia Ela que nos levou Experimentei uma profunda gratidão Uma confiança imensa Uma grande alegria Senti-me cuidada, amada e feliz Fui depressa à capela E olhando novamente para a sua imagem Agradeci profundamente Como disse Nossa Querida Beata Maria Emília Tudo foi por Jesus Porém pelas mãos de Maria Imaculada Você escutou diário de uma missão